Oi meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimas. Olha quem tá aqui, meu filhotinho. Deixa eu falar pra vocês, hoje eu vou fazer a noite do pastel. Já tem aqui no canal uma noite do pastel, mas aqui vai ser especial, vai ser incrível. Bom meninas, então são essas coisas. Eu vou usar presunto, queijo, carne, frango e brócolis. Aí eu vou fazer esse tipo de pastel, aí eu vou fazer o recheio, e eu já volto a mostrar pra vocês. Aqui eu vou deixar, aqui já coloquei alho, cebola, coloquei um sazão, vou colocar sal, um pouquinho de orégano e deixar aqui. Quando tiver pronto eu mostro pra vocês. Esse é o recheio de frango. Eu vou mostrar pra vocês. Bom meninas, eu mostrei lá atrás alguns que eu comecei a fazer, mas aí depois a minha irmã me ligou, meus netinhos me procurando, eu tive que fazer uma comidinha e tal, então acabei não dando pra me gravar. Mas se vocês quiserem, no próximo vídeo eu posso gravar passo a passo. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Olha, aqui, esse aqui é o portuguesa, que é ovo, cebola, milho, ervilha, mas acho que não ia milho, mas eu esqueci. Milho, ervilha e azeitona. Aí vai o presunto, aí vai o presunto. Esse é o portuguesa. Esse aqui é o de frango, que eu vou colocar requeijão, esse eu vou colocar requeijão, esse aqui é a carne moída, que eu vou colocar azeitona, que são essas azeitonas aqui. Esse aqui é o preferido do Breno, meu filho, que é brócolis com alho. Gente, tá muito gostoso. E aqui tá o queijo, que eu vou fazer um de queijo, um de queijo com o presunto. Então agora eu vou mostrar pra vocês a montagem, passo a passo. Bom meninas, eu comprei essa massa aqui, ela já vem cortadinha assim, ó, que é mais prática. Eu paguei 15 reais, aqui tem um quilo, não, dois quilos, aqui tem dois quilos. Aí eu vou tirar aqui, aí eu vou fazendo. Aqui a mesa já tá limpa já, mas tem esse plástico aqui, ó, que não tem problema, tá? Não vai ter contato com a mesa, por causa do plástico. Aí eu vou começar a fazer o de portuguesa. Aí eu vou colocar... Ah, eu vou colocar uma quantidade... Eu não sei quantos que vai dar, mas eu vou falando pra vocês, ó. Eu vou colocar assim, ó. Gente, esse... Essa noite do pastel, ó, tá diferente. Porque na outra eu não fiz assim. Aí você vem aqui, você fecha. Vou tentar deixar ele bem recheadinho. Só que eu tenho que colocar mais... Ó, tá vendo? Eu tenho que colocar... Pega aqui o gafo meio lindo. Eu tenho que colocar... Ele mais assim, ó. Ele mais pro meio. Eu coloquei muito no centro. É vivendo e aprendendo. Eu vou apertar aqui com o garfo. Pra não abrir quando pra eu fritar. Tem que apertar bem apertadinho. Aí esse aqui, ó, já tá pronto, ó. Eu vou fazer o de... Coloquei aqui. E agora vamos fechar. Agora eu vou fazer o de pastel. Eu já fiz alguns. Agora eu vou continuar fazendo até acabar essa massa. É, pastel de frango. Agora eu vou fazer o pastel de frango agora. Bom, gente, e deu 25 pastel. Deu bastante pastel, ó. Olha. Deu três pratos... Três pratos grandes. Bom, gente. E a mesa ficou assim, ó. Eu tenho dois desse aqui. Eu preciso comprar um outro desse aqui. Eu comprei esse aqui na Veste Casa. Só que eu... Só tinha dois. Eu achei lindo. Eu trouxe os dois. E aí eu coloquei esse aqui. Só que esse aqui, eu acho que só tinha quatro. E eu não consegui achar mais. Porque eu achei bem bonitinho. Que é rosinha. É bem simplesinho. Mas eu gostei. Mas ficou assim, ó. Os pastéis aqui. Aqui eu coloquei cheddar. Ali eu coloquei barbecue. E ali... Eu esqueci o nome do molho. Aí eu coloquei a pimenta. Aqui eu coloquei uma... Um repolho. Aí aqui eu coloquei... Repolho. Aí eu coloquei as tacinhas ali, ó. E ficou assim, gente. Vou tirar uma fotinha depois pra vocês verem melhor. É uma mesinha rosa. Esses pratinhos aqui eu comprei eles. Mas faz tempo. Eu nem lembrava que eu tinha mais eles. Hoje que eu fui olhar que eu vi. E eu ia comprar de novo. Olha a loucura. Aí eu coloquei duas taças aqui. Porque chegou os amigos do Breno. Ali, ó. O amigo do Breno. O Juninho. Ali o Breno, o Rian. O Noah. A Chloe. A Débora, o Thiago. A Carol. E a Tainá. Essa é a Tainá? É a Carol. E aí é isso, gente. Aí agora a gente vai comer. Como aqui só tem seis lugares, então eu vou colocar aqui as visitas, né? E vamos comer. Só aprontando ali, gente. Meu Deus. Eita, Thiago. Ela tá jogando, hein? É, mas... Bom, gente. Então eu vou começar a servir. Bom, meninas. Eles amaram o pastel. Comeram tudo. E ficou essa baguncinha aqui. O Thiago tá ali ainda no 15º, né, Thiago? A Débora. Ô, minha vovó. Já vai dormir, minha vovó. Cuide cabelinho tudo bagunchado, vó. Por que tirou a amarradona do cabelo? Gente, ela tira toda a amarradona do cabelo. Ó, atrás do pai dela. Ô, meu Deus do céu. Vovó, vovó. E é isso. Então, gente, é isso. Obrigada por assistir nossos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse tipo de conteúdo. Se você gosta. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra você receber todas as notificações. E deixa no comentário aí tudo aquilo que você... Os pastéis que você gostou. Ô, o velho voltou. O cabelo dele foi embora. É muito importante. Tá. E é isso, gente. Deixa aqui nos seus comentários qual pastel que você mais gosta. Teve de... Teve de frango. Teve de carne. Teve de... Queijo com presunto. E teve também de... A portuguesa. Teve um portuguesa. E teve também de brócolis. Deixa aí nos comentários qual que você gosta mais. Então é isso. Um grande beijo. Fico com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Queria falar pra vocês que veio aqui. Os amigos do Breno. Fiquei muito feliz de conhecer os amigos dele. Eles gostaram do pastel. É... E quero mandar um beijo pra eles também, né? O Juninho. Um beijo, Juninho. Um beijo, Carol. Um beijo, Tainá. Espero que vocês estejam assistindo esse vídeo aí. Eu achei uma noite muito especial. Gostei muito de conhecer vocês, tá? Ah, eu tava brava, né? Mas vocês sabem que era com o Breno. Então é isso, gente. Beijo. Um ótimo fim de semana pra vocês, tá? E... Tchau.